olá tudo bem com você se você gosta de pergolados você vai gostar desse vídeo de hoje vou te mostrar modelos incríveis de pergolados de bambu o pergolado é uma estrutura formada por um sistema de vigas modulares dentre os materiais mais comuns estão a madeira o aço ferro concreto e o bambu e este último por sinal é o ideal para decorar o ambiente de forma mais rústica com ar praiano por ser um item muito utilizado na arquitetura principalmente para sombrear os espaços abertos a bérgola em bambu cria propositalmente um efeito inacabado essa particularidade se deve ao seu posicionamento lado a lado já que não consegue vedar completamente a cobertura formando assim um espaço de entrada para iluminação natural e tal modelo de pérgola possui um custo mais baixo se comparado ao de madeira um bom fornecedor faz toda a diferença no projeto pois a qualidade da cobertura fica semelhante aos pergolados tradicionais o bambu é um material leve por isso precisa ser instalado em um local firme onde o piso seja de concreto ou madeira o número de pilares segue o tamanho da estrutura os modelos mais usuais necessitam de quatro pilares caso a área seja ampla é necessário um número maior de pilares para manter a sua sustentação dentre os cuidados para manter seu pergolado sempre em bom estado estão pintar regularmente passar um selador para evitar rachaduras e envernizá-lo para dar um aspecto mais bonito e então se esse assunto te interessou e te chamou atenção deixe o seu like no vídeo comente aqui embaixo qual dessas ideias você mais gostou e se é novo no canal se inscreva para receber todos os dias as nossas novidades não se esqueça de ativar o sininho de notificação para eu te lembrar sempre que eu postar um vídeo novo e aqui na tela eu estou deixando outros vídeos que eu acho que você vai gostar espero você no nosso próximo encontro um beijo e até lá